Top 10 Bodybuilders que foram longe demais Gordon Kimbrough Esse bodybuilder de São Francisco é o exemplo perfeito do que pode acontecer com quem vai longe demais com esteroides e hormônios. Esse atleta foi longe demais tomando hormônios para se preparar para uma competição. Infelizmente isso acabou alterando sua personalidade e em uma noite de ataque de ciúmes, acabou espancando e matando sua noiva. Hoje ele se encontra preso e sem dúvida tem tempo de sobra para malhar seu corpo. Shad Brothers Outro caso do efeito colateral de esteroides, Shad Brothers adorava treinar e malhar seu corpo. Era um rapaz tranquilo e feliz. Em 2011 Shad estava malhando na academia local quando câmeras de segurança o flagraram em um momento de fúria. Após ter dado um soco em um companheiro, Shad foi visto batendo nos equipamentos da academia e se comportando muito estranho. Quando a polícia chegou tiveram um grande desafio com Shad, que necessitou vários tiros de taser antes de cair morto no chão. Depois oficiais disseram que Shad estava sob um delírio motivado pelos esteroides achado em seu corpo. Terry Harris Bodybuilding não é apenas um esporte para homens. Muitas mulheres acabam entrando nesse mundo também, com o intuito de ficarem grandes e ganharem campeonatos. Terry Harris também era uma dessas atletas. Ela treinou duro até se tornar profissional em 2013, e infelizmente o que Terry não sabia era que seu corpo não aguentaria a tensão. Apenas dois dias após sua primeira competição profissional em Tampa, com 49 anos a Atleta estava na academia quando sofreu um ataque do coração e não resistiu. Greg Plitch Greg Plitch era um ator, ex-militar e modelo fitness, que focava sempre em manter um corpo sarado. E esteroides e um coração ruim não foram seus problemas. Plitch foi longe demais quando estava fazendo comercial para um energético. Acreditando em sua condição física e no energético, Plitch queria demonstrar isso correndo de um trem. O único problema é que ele tentou fazer isso correndo nos trilhos. Não precisamos mencionar que essa terrível ideia o levou à morte, provando mais uma vez que não devemos brincar nos trilhos do trem. Steve Mikaulyk Steve Mikaulyk foi um dos pioneiros do bodybuilding moderno. Seu lema intenso ou insano refletiu em seu regime brutal de treinamento, além de usar uma quantidade absurda de esteroides para alcançar o corpo desejado, nos quais contribuíram aos seus problemas de saúde, como tumores, falhas nos rins e problemas no coração. E sua personalidade também foi modificada por causa dos esteroides. Ele ainda era conhecido por tacar pessoas da janela da academia por achar que pessoas estavam drenando sua energia. Denis Rukovsky Como já vimos, ir longe demais no mundo do bodybuilding pode trazer sérias consequências, não só para os homens, mas para mulheres também. Denis Rukovsky teve uma carreira relativamente curta no mundo do bodybuilding, começando no final dos anos 80 e terminando no final dos anos 90. Seu treinamento duro deu a ela um impressionante físico e fez sua aparência ficar como se fosse uma mistura de Barbie com He-Man. Com o auxílio de esteroides, ela chegou a ser vice-campeã como Miss Olympia. Entretanto, hoje em dia, Denis não se parece com nada como ela era, graças a sua aparência masculina e sua barba que começou a crescer. Anthony de Arizo Anthony de Arizo é a prova de que enquanto o bodybuilding pode fazer você parecer saudável por fora, também pode esconder como você realmente está por dentro. Sempre em busca de aumentar seu corpo e aguentar mais peso, The Arizo já tinha sido alertado por seus médicos de que seu coração era fraco. Ignorando os havidos, o bodybuilder continuou pegando peso e usando esteroides, forçando ainda mais seu coração. Apenas algumas horas depois de uma competição, o atleta de 44 anos sentou na cama e morreu enquanto conversava com alguns amigos. Romário dos Santos Alves Algumas vezes bodybuilders não conseguem chegar no tamanho que querem. Para esses que não entram na rotina de esteroides, normalmente acabam optando por Cintol, um tipo de óleo que pode ser injetado no corpo para dar a aparência de músculos grandes. E Romário foi um dos que optaram por essa escolha. Romário injetou tanto Cintol em seus braços que eles chegavam a medir 63 centímetros. Podemos dizer que ele foi longe demais. Esse óleo endureceu em seus braços e os médicos quase tiveram que amputá-los para salvar sua vida. Seus rins também foram danificados pelas injeções. E as crianças aterrorizadas ao verem sua aparência correm de medo. Nacer Elson Batty Nascido na Alemanha, Nacer Elson Batty era um bodybuilder profissional que competiu desde os anos 80 até o começo dos anos 2000. Participava constantemente do campeonato Mr. Olympia e também estampava várias revistas de bodybuilding. Para manter o físico e continuar competindo, Nacer usava grandes quantidades de esteroides. Infelizmente, os anos de esteroides e a rotina de treino para manter o corpo acabaram com sua saúde, causando danos ao seu coração e rins, levando-o à morte em 2013 com apenas 47 anos de idade. Kenti Armstrong Com sua vontade de ficar maior, o uso de esteroides a levou longe demais. Essa mulher então decidiu que era infeliz com sua aparência e foi atrás de um corpo muito maior. Quando ela viu que naturalmente não conseguiria chegar ao objetivo, decidiu então acelerar o processo com esteroides, aonde tiveram impactos significantes em sua aparência. Uma vez delicada e feminina, hoje Denise tem acne, cabelos pelo corpo e uma aparência de general, o que faz ela parecer mais homem do que mulher. Apesar dessas transformações, ela se acostumou com a transformação e hoje usa essa vantagem em um show de drag queens. Apesar dessas transformações, ela se acostumou com a transformação e a rotina de treino para o corpo.